A Paz de Jesus em nossos corações Boa noite a todos. A Paz de Jesus em nossos corações. O nosso tema é Lei de Causa e Efeito. Lei. O universo todo é regido por leis. Deus estabelece a sua vontade no universo através de leis. Leis que são orientação para o campo material, mas também para o campo espiritual. São leis morais ou leis físicas. Elas regem o universo, o mundo corpóreo e o mundo espiritual. E essas leis são sábias. Por isso mesmo elas são imutáveis, não precisam mudar. A previsão divina é perfeita e o encaixe de tudo que é necessário. Então Deus não precisa examinar caso por caso. Não é uma pessoa que fica examinando caso por caso. Aconteceu? Ah, vamos fazer o julgamento. Não, não é assim. Tudo que podemos fazer, realizar, e todos os seres podem fazer, já está dentro de leis divinas. O que quer que o ser faça? Inclusive o livre-arbítrio que nós temos relativo, nós temos liberdade de agir. Mas mesmo essa nossa liberdade já está dentro da previsão divina. Ela tem os seus limites, de forma que não chega a perturbar a ordem universal. Uma das leis divinas é aquela que determina, a cada ato do ser, corresponde um efeito. Nós todos sabemos que essa lei se denomina lei de causa e efeito. Mas ela tem outros dois nomes também. Quem poderia me dizer? Além de lei de ação e reação. Tem mais um nome ainda. Lei do retorno. A gente faz e volta para nós. A consequência, não é? Jesus já havia nos ensinado sobre essa lei. Nós temos aqui em Mateus capítulo 16, versículo 27, Jesus dizendo, a cada um será dado segundo as suas obras. É a lei de causa e efeito. Então podemos dizer simbolicamente, como o povo fala, Ah, na balança divina, tudo já está pesado, medido. É verdade. Tudo está dentro da lei divina. E qualquer ato que a gente faça, já tem a sua consequência. Já está dentro da justiça divina. Que não é só justiça para maltratar, é justiça para beneficiar também, não é? Os efeitos dos atos que praticamos, eles costumam aparecer de imediato. Ah, fez alguma coisa, já vem a consequência. Exagerou na alimentação, vem a reação do organismo. Eu me recordo que há muitos anos atrás, eu jovenzinha, e eu estava caminhando numa calçada, e eu me senti assim, muito capaz, não é? Querendo aparecer um pouquinho, essas bobagens, não é? De jovem. E eu levantei a cabeça para andar. É, mas eu tropecei. Opa! Quer dizer, temos que prestar atenção por onde estamos caminhando, uma liçãozinha. Então tudo na vida nos ajuda, não é? Mas algumas pessoas dizem que nada não acontece assim de imediato, não. Porque eu, na vida, tenho feito o que quero, e nada me acontece. Será? Eu acho que essa pessoa falou cedo demais. Porque nós temos que ver que somos espíritos imortais. A nossa vida não se resume ao aqui, agora. Então nós temos que pensar na sequência da nossa existência espiritual. Então, após a morte, muitas vezes as pessoas vão encontrar consequências dos seus atos. Consequências boas, se os atos foram bons. E consequências más, se os atos foram um engano da pessoa que não sabia o que fazia, não é? E se não acontecer propriamente logo do lado de lá, às vezes os efeitos vão se sentir na reencarnação, numa próxima existência. Quando às vezes a pessoa se defronta no próprio corpo, ou nas condições de família, ou do ambiente em que vai reencarnar, as consequências daquilo que semeou anteriormente. E esses efeitos duram, 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 até quando? Até terminar o impulso que gerou. Há uma força nesse impulso. Há uma força. E nós então usamos aí na apostila um exemplo bem singelo. Nós temos uma bola em nossas mãos e nós jogamos numa rampa a bola. Se a rampa estiver inclinada, então, não é? A bola vai adquirir bastante velocidade. Ah, errei! Não era assim que eu queria jogar. Ah, mas agora já choquei. Pronto, não posso fazer mais nada. Pode. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos colocar um obstáculo, um anteparo e interromper a corrida da bola, não é? Então, se houver alguma coisa que atenue o impulso ou que suste o impulso, os efeitos, nós poderemos controlar, sim, não é? Às vezes nós não temos uma segurança no agir, nós somos imprevidentes, nós estávamos descuidados ou ignorávamos. E depois que fizemos alguma coisa, nós então dizemos, pronto, acabou, não posso fazer mais nada. Podemos. Dentro da lei divina, sempre poderemos fazer alguma coisa, não é? Mas no campo moral, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o bem no lugar do mal que fizemos. É o antídoto perfeito, não é? E isto, esta possibilidade de fazermos o bem no lugar do mal que tenhamos feito, é um consolo e estímulo para todos nós. Não estamos nunca condenados. Nós erramos, mas poderemos acertar. Até mesmo aquele que tirou a vida de alguém. Mas ele poderá, futuramente, favorecer a vida dessa pessoa. E ele estará equilibrando a balança divina, por assim dizer. Há uma passagem no Evangelho, muito interessante. É uma passagem que nós vamos conhecer. É a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Nós temos aí na apostila só a conclusão dessa passagem. A quem pouco se perdoa é que pouco ama. Mas hoje eu vou aproveitar para explicar de onde vem isso. É o ensino de Jesus e está na seguinte passagem. Jesus estava na Galiléia e um fariseu o convidou para uma refeição em casa dele. Jesus entrou na casa do fariseu e reclinou-se à mesa, porque eles não tinham mesa como a nossa. A mesa era baixa e as pessoas se assentavam ao redor, então se reclinavam. Uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que Jesus estava na casa do fariseu, à mesa, ela entrou lá e trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. Era algo precioso, algo perfumado. E estando por detrás de Jesus, aos seus pés, ela começou a chorar muito. E ela regou os pés de Jesus com suas lágrimas, de tanto que chorava. E enxugava os pés de Jesus com seus cabelos longos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com bálsamo. O fariseu, a gente sabe que fariseu eram daquelas, é uma seita meio à parte, não é? Eles se consideravam mais perfeitos que os outros, porque eles conheciam muito da lei. E eles diziam que cumpriam tudo direitinho. Pois esse fariseu que convidara Jesus, estava pensando assim, se esse homem fosse profeta, aqui nós temos, por que ele pensa se Jesus fosse profeta? Profeta, para eles, é intermediário, que fala por, a emissário do Senhor. E a pessoa, médium, costuma ter uma sensibilidade. Se é um mensageiro do Senhor, então, consegue, às vezes, perceber nas pessoas a sua realidade espiritual. Então, disse o fariseu, se este homem, Jesus, fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca? Pois é uma pecadora. Ah, para eles, havia uma porção de regras de impureza. E uma delas era essa, não é? Receber o toque de alguém de uma vida de pecado, era impura. Jesus captou o pensamento do fariseu e começou a ensinar. Era admirável como Jesus aproveitava as oportunidades para ensinar, não é? Ele sabia lidar com a alma humana. Simão, tenho uma coisa para te dizer. Diz-lhe a mestre, certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários, era moeda da época, não é? E o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, o credor perdoou a ambos. Qual deles, desses perdoados, o amará mais? Suponho que aquele é quem mais perdoou. Julgaste bem, disse Jesus. E aí Jesus vai dar a lição. Ele vai fazer a comparação. Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Era lei de hospitalidade. Quando chegava um hóspede, sabe, as ruas não eram calçadas. A pessoa vinha da poeira e eles tinham umas regras. Os israelitas, principalmente o fariseu, sabia que não podia comer com as mãos sujas. Tinha que se higienizar antes das refeições. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, os regou com suas lágrimas e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo. Ah, era também da hospitalidade beijar o hóspede. Mas o fariseu não tinha beijado Jesus. Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. Sabe, vinha da rua, da poeira, lá, muito calor, seco, né? Então, quando as pessoas chegavam em casa, passavam óleo no cabelo, para a pessoa se sentir bem, fazia parte da higiene. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ah, é daí que vem, é dessa história, não é? E aí Jesus disse à mulher, perdoados são os teus pecados. Os outros comensais se admiraram. Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Qual é o ensinamento que nós tiramos dessa passagem, para entender bem? Aquele a quem pouco se perdoa e que pouco ama. Vamos entender. O próprio fariseu não reconhecera na parábola, que aquele a quem mais fora perdoado, mais deveria amar a quem o perdoou. Aquela mulher pecadora estava demonstrando grande amor por Jesus, não é verdade? Grande amor, grande reverência. Ela fora muito perdoada, porque ela estava demonstrando muito amor. Por que ela fora perdoada? Ah, Jesus sempre alentava os pecadores, não é? Ele falava que apesar dos erros, Deus não os condenava. Que Deus tinha enviado a ele para chamar os pecadores ao arrependimento, para retomarem a sua dignidade de filhos de Deus, não é? Então, a mulher tinha entendido essa mensagem. E ela ficara muito comovida e naturalmente desejosa de reparação. Para os homens, ela podia ser uma pecadora e estar condenada para sempre. Mas para Deus, pai amoroso, segundo Jesus revelava, ele perdoava os seus pecados e a chamava para se renovar espiritualmente. Jesus era o portador daquela mensagem. Ela não podia fazer o agradecimento direito a Deus, diretamente. Então, ela para Jesus, ela foi demonstrar todo o reconhecimento, todo o amor, toda a gratidão, não é? Quando Jesus disse, perdoados estão os seus pecados, ele só estava reconhecendo a recuperação que aconteceu na alma da mulher. Ela demonstrara isso. Todo o amor, todo o desejo de renovação, a consolação que receberam. Por isso que ele falou, vai, a tua fé te salvou, não é? E o fariseu? Eu acho que ele ainda não via Jesus como um orientador espiritual, como mensageiro do Senhor. Não via, não. Porque ele até pensava, ah, contra Jesus, é, se ele fosse realmente um profeta. Quer dizer que ele não confiava, não considerava Jesus como divino mensageiro da bondade de Deus. E por isso mesmo, ele não se sentia grato, ele não se sentia comovido ante a presença de Jesus. Ele era frio, indiferente, ele não tinha amor para com Jesus, não é? Isso queria dizer que ele não estava entendendo nem se renovando moralmente. Então, os pecados dele não estavam sendo perdoados. Porque os pecados são perdoados, na lei divina, quando nós fazemos o esforço de renovação. Compreendemos, saímos da ignorância para a ação correta, não é? Ele não estava ainda, então estava nos seus pecados. Continuava nos seus pecados. É assim quem não compreende a lei divina. Ele não sabe que é devedor para com Deus. Agora, quem reconhece seus erros, entende como Deus é misericordioso. Porque ele vê que Deus não o condena, não é? Ele tem sempre nova oportunidade. E eu acho que é assim que nós, à luz da doutrina espírita, apesar de sabermos que não somos criaturas perfeitas, mas nós sabemos que Deus nos ama, nós temos esperança para o futuro, nós sabemos que não há condenação eterna, não temos medo de Deus. E nós começamos a nos sentir muito gratos a esse Pai de amor. E procuramos traduzir esse amor em atos bons. Quem pratica atos bons, se redime ante a lei divina, equilibra a balança divina, faz o bem no lugar do mal que havia feito, se recupera. O apóstolo Pedro, numa carta, a primeira carta dele, ele diz, o amor cobre multidão de pecados. Quer dizer, por que que cobre? Porque a pessoa que ama, ela age bem, ela faz o bem. Quem odeia, faz o mal, mas quem ama, faz o bem. Por isso Jesus disse, aquele a quem pouco se perdoa, é que pouco ama. Ele continua sem perdão. Não, não é que Deus não o perdoa, ele não sai dos seus erros. Então, nós estamos aprendendo, que é por isso. É uma lei divina também. E o que nós vamos tirar dessa lição? Qual é a orientação maior? Eu diria que é um convite. Vamos amar. Vamos amar a Deus, ao nosso próximo, porque amando fazemos atos bons, e com isso nós equilibramos, cobrimos a multidão de nossas falhas, de nossos erros. Há pessoas que não são muito perfeitas, mas elas são generais, elas são alegres, elas são prestativas. Eu acho que na balança divina, essa pessoa se equilibra, dentro do seu estágio de evolução. Porque Deus não nos pede, mais do que aquilo que nós podemos fazer. Mas do que podemos fazer, Deus pede tudo. Ah, claro, você sabe, você pode. O que você não sabe, não pode, você ainda erra. Mas o que você sabe, pode fazer, você faz o bem, você equilibra. Nós somos assim, caminhamos num equilíbrio, diante da lei divina. Nessa questão de lei de causa e efeito, nós podemos examinar também, a intensidade dos efeitos. Por que que às vezes, vem um efeito, uma situação, tão forte, tão dolorosa, tão impactante? Ah, porque a causa, também foi forte, impactante, não é? A natureza da causa, do ato que causou, o empenho que foi colocado nele, porque às vezes, uma mãe diz assim, ai que menino danado, é, mas ela não põe carga naquilo, ela está até falando com amor, agora que menino danado, aí a carga foi, não é? Então, a natureza do ato, o empenho que foi colocado nele, é que vai dizer, da duração, da continuidade, não é? O impulso forte que foi dado. bom, mas nós estamos falando para o mal, e para o bem, não é a mesma coisa? Com defeito, com muito amor, com o desejo de ajudar, não é maravilhoso? Não é? Também aquele impulso generoso, forte, poderoso, vai conseguir resultados. Não é só para o mal, que nós podemos agir, com esse desejo bom, é para o bem, então depende de nós, não é? E os efeitos que nós já provocamos? E agora? Já provocamos os efeitos, como é que vai ser a nossa atitude? A primeira deve ser de resignação, diante de algumas consequências. Não adianta. Certo, você não gostou muito da resposta da lei. Ah, é para você aprender, é para você entender, porque não doía o que você fazia para os outros. Só está doendo agora, que está sendo em você. E foi o único jeito de você entender, porque você continuava agredindo, 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 e não sentia nada. Então o objetivo não era castigar você, era educar você, esclarecer você. Então foi por isso que houve esse retorno. Então nós temos que ser resignados, diante daquilo que a gente não pode mudar. Vocês lembram daquela oração, que alguns atribuem ao Almirante Hart, outros dizem que era outro, como é que é mesmo? Há uma oração que diz assim, Senhor, dai-me coragem para mudar o que pode e deve ser mudado. Senhor, dai-me resignação para suportar o que não pode nem deve ser mudado. E dai-me sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Maravilhosa, que entendimento, não é? Então assim nós temos que ter diante de efeitos, consequências. Não fique bravo com Deus, tem gente que quer ficar bravo com Deus, não é? É, como é que o senhor faz isso comigo? Um probleminha de nada, de nada para você, mas quantas vezes você já repetiu, não é? Então a pessoa às vezes quer reagir contra Deus, blasfemar, não é? Resignação. Resignação é o consentimento do coração. A gente aprende isso no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Então diz que o dever é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Que coisa bonita, não é? Então a gente compreende e a gente aceita. Errei. E agora isto acontece mesmo. Vem o efeito. Tudo bem. É como, embora o exemplo seja bem singelo, mas a gente entende mais fácil. Exagerei na alimentação. E eu já sei, eu não sou uma criança. Eu exagerei na alimentação e agora me sinto sobrecarregado, causei um problema, uma indigestão. É, calma, você já sabe como é, vai buscar o remedinho. Espere até o organismo se equilibrar de novo. Não tem jeito. Não tem jeito. Você comeu demais. Não é? Então, nós temos que ser resignados diante das situações que a gente provocou moralmente, materialmente. Vamos ser resignados. Calma, calma. Não seja rebelde. Não adianta. Você só complica a situação. Resignação. Aquilo aconteceu porque nós já fizemos algo. Ah, mas eu não fiz nada disso, não. Não fez. Então, sabe, isso era alguma coisa que você precisava aprender. Era um despertamento, era um ensinamento. É para a sua evolução. Porque nós enfrentamos lutas e problemas nem sempre porque causamos lutas e problemas. mas porque nós precisamos aprender como é isso, como funciona. Porque as pessoas pensam assim, o que eu posso fazer? E como é que a gente resolve? E aí a gente cresce no entendimento e na capacidade. Então, é por isso, às vezes, além da resignação, nós não vamos só ficar resignados. Nós vamos agir para o bem. Já vimos que é possível. Então, para atenuar as situações que nós já provocamos, para restaurar situações, o que nós podemos fazer? Semear novas e melhores condições, atos bons. O Jerônimo Mendonça era um exemplo admirável. A vida dele toda foi. Vejam, ele deveria ter problemas do passado que o fizeram na juventude apresentar uma enfermidade que iria causando dores e limitando-o fisicamente a ponto de depois ele estar numa maca, acabar até cego, mas não perdeu a sua alegria, a sua espiritualidade, falava de Jesus, viajava, fundou uma creche, gravou discos. A compreensão dele, de um lado, ele estava espiando situações, mas ele não ficou só na expiação, ficou, ele fazia o que ele podia de bem, apesar da situação dolorosa que ele estava enfrentando. E ele continuava exemplificando a alegria de viver para as pessoas. Ele nos contou, ele estava já numa maca, quando chegou nesse estágio, ele fez duas palestras aqui na nossa casa, não é? Muitas limitações, muitos problemas, mas ele superava tudo, com paciência. E ele nos contou que a pressão dele ficava entre 0 e 15, 20. era uma coisa dificílima, os médicos diziam, não se mova, mas ele viajava naquela Kombi, na maca, para fazer palestras, para divulgar a mensagem da doutrina espírita e do evangelho de Jesus. E para carregar recursos para a creche que ele fundou lá em Ituiutaba, a terra dele, né? Então, eu acredito que Jerônimo Mendonça foi um vitorioso e foi um exemplo para nós. Como é que nós podemos, de um lado, enfrentar expiações, mas não nos abatermos por isso? E tudo que tivermos de bom, de possível, a ação livre que ainda temos, nós a usaremos para o bem. E aí cobrimos a multidão dos pecados. Quando terminar a encarnação, não somente diremos, ah, eu espiei, mas além de espiar, que nós ficamos quites na balança divina, ainda temos crédito, temos a ver pelas coisas boas que fizemos, não é? Vamos semear estas condições melhores para nós mesmos? Às vezes, nesta encarnação, eu conheci um senhor que ele foi assassino de aluguel, lá no Nordeste. Ele não era mau, não, era costume lá, era uma profissão, ignorância. Mas quando eu o conheci, ele estava em Ribeirão Preto e casou-se com uma senhora espírita, viúva, que tinha três ou quatro filhos. Ele foi um pai excelente para aquelas pessoas. Ele não tinha crueldade, ele não desejava ferir ninguém. Ele entendia que era uma profissão, lá era assim. Então, ele não tinha uma maldade profunda no coração. E ele, então, conseguiu restaurar a sua vida. Foi amado, foi um bom pai, serviu aquela senhora, viúva, amparou-a e as suas crianças. Então, diante de Deus, eu acho que ele equilibrou bastante, não é? A balança divina. Nós estamos vendo aqui uma união harmoniosa da justiça divina com a divina misericórdia. Porque o pessoal costuma dizer assim, Deus é justo. Ué, isso que nós entendemos justo é assim, tá, tá, fez, levou, não é? Justiça, igual. Nós pensamos que é olho por olho, dente por dente. Essa não é a justiça divina. A justiça divina, ela funciona junto com a misericórdia. Por que a misericórdia? Porque não condena para sempre. Não impede a pessoa, não aniquila a pessoa. Reaproveita a pessoa, reeduca a pessoa. Então, é justiça, porque você vai enfrentar as consequências dos seus atos. Se forem atos bons, você usufrui. Se forem atos maus, você tem que enfrentar as lutas e problemas. Muito bem. Mas você sempre terá a misericórdia divina, porque você tem a permissão de retomar, de continuar, não vai faltar amparo e estímulo para que você se renove, se melhore. Eis como nós entendemos a luz da doutrina espírita, essa lei de causa e efeito, que muita gente toma assim como se fosse um castigo divino. Não. É um recurso desse admirável educador, que é Deus, o nosso pai, não é? Que estabelece limites. A lei de causa e efeito é uma oportunidade da gente ver o que está causando. E se a gente não entende aqui e agora, a gente terá que entender na sequência da vida, no além, não é? É para entendermos qual é o objetivo da vida? Quem somos? Como podemos agir? A lei de causa e efeito é uma lei divina, que não significa simplesmente punição, Deus é justo, você vai pagar. Antigamente, no movimento espírita, a gente ressaltava muito a questão, nós estamos pagando, a reencarnação é para pagar os débitos. e a gente esquecia que a vida é uma escola, que a nossa vida imortal é a oportunidade de aprendermos, desenvolvermos, crescermos espiritualmente. Deus é pai, Deus é amor, não é? Então, nós temos que perder um pouco aquele ranço que a gente trazia de religiões antigas e ainda passou um pouco antigamente no movimento espírita de que nós estamos filhos de Eva degredados neste vale de lágrimas. Agora não, nós sabemos que nós somos filhos amados de Deus. Há filhos, às vezes, meio ignorantes que, portanto, enfrentam algumas situações, mas que a vara do pastor vai nos tangendo para que nós reencontremos o caminho acertado. Agradeço a vocês pela atenção. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto